Olha aí galera, sobe na nave, tranquilo na Porscheira, Porscheira Nakaisan, Nakeisan, acho que é isso o nome dele, nem sei o nome do cara, pena que esse carro aqui não tem uma turbina, já estamos arregaçando o carro dele, porque não é meu né, pegamos emprestado só um pouquinho só, só para dar uma corridinha só, estudar o carro dele, que em uma hora a gente vai ter que correr contra ele né, mas não sei não mano, essa Porsche é muito fraquinha. Depende do piloto né, eu que não estou acostumado, pegando o carro dos outros, nada a ver né, e o Nissanzinho da M está forte, está mais forte que a Porsche, olha só, porque ela está usando o nitro né, pilantrona, vai para lá vai, sai para lá M, sai M, sai M, olha mó pilantrona mano, calma aí que eu te pego na curva, aí não vale hein. Beleza, vamos embora, aí, está vendo, olha o castigo, olha, toma, eu ia dar bem no meio dela, acabamos entrando junto no bolo, eu ia dar bem no meio dela, arrebentando, está vendo a maldade o que faz, a vida ensina. Bora, bora pocheira, simbora, ela tem um escape ali no meio ali, essa Porsche, sei lá que raio que é aquele do meio, fiquei estranho, mas parece um escape né. Aí para cá viu, isso garoto é para cá, vem para lá não. Esse Nissanzinho dela está andando muito hein. Agora, puxa no Drift. Caramba velho, o cara ficou bem no meio, ficou de propósito. Bora, 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 bora. A corrida está acabando velho. Vamos, 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 só tudo entra aqui, isso arrebenta. Vamos, vamos, estamos chegando velho, estamos chegando. Bateu, 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 bateu. Uhuuu, sai do meio M. Sai do Magneta Race E pra cheira Segura, filho Agora vai, hein Nossa, só passou a sexta marcha agora Depois de 10 anos A M, toma Isso é castigo, tá vendo? Pra aprender Vamos ganhar, vamos ganhar, velho Vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar, velho Quem mandou, quem mandou Jogando as trairagens Ela tá aqui na cola já, olha Trairona Quem é meter da trairagem, velho Pra cima da gente, aí não, né Vem, velho Cola aí do lado Você vai ter que pagar o lanche hoje, hein O jantar É, não foge não, minha filha Conversa aqui Hoje é sua vez de pagar o jantar, hein Ai, ai Valeu, galera Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau